Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias. No vídeo de hoje temos três notícias, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like, assim o YouTube entende que você está gostando e faz o nosso canal crescer ainda mais, obrigada. Urgente, faleceu mais uma famosa atriz, ela morreu lutando por sua vida após bater a cabeça, ela estava internada exatamente há um mês, a causa da pancada na cabeça que a atriz sofreu não foi divulgada, a famosa nos deixou aos 49 anos. Trata-se da querida atriz, Miss, apresentadora e também modelo americana, Leanza Cornetti. Ela ficou muito conhecida por trabalhar como apresentadora no reality show Quem Quer Casar com um Multimilionário e o programa de TV VR Factor nos anos 90. Com uma beleza que impressionava muitos, Leanza se candidatou a Miss em 1992 onde se tornou Miss Florida e no ano de 1993 ela foi eleita Miss América. Leanza Cornetti ainda foi atriz e cantora, ela atuou no famoso seriado CSI Investigação Criminal e participou do filme musical Ainda Esperando nas Asas que foi lançado no ano de 2017. Nossos sentimentos a todos os seus familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Leanza Cornetti. Segunda notícia, Juliana Paz que atualmente trabalha na emissora Globo, que fez novelas como Laço de Família, Celebridade, O Clone e muitas outras, veio fazer um comunicado, desabafando que se arrependeu de tomar remédios para emagrecimento. A atriz que está com 41 anos escreveu o motivo deste arrependimento. Juliana escreveu assim, abre aspas. Me arrependi de ter tomado o remédio para emagrecer. Nunca foi um resultado duradouro nas duas tentativas que eu fiz. Foram dois momentos em que a sensação de angústia que dá é uma coisa tão nojenta. Depois aquilo passa, você pensa, perdi 4 quilos, e daí? Para que eu fiz isso? Até porque depois você ganha tudo de novo, rapidamente, disse a atriz da Globo. E você, acha que esses remédios para emagrecer realmente funcionam? Comente! Terceira notícia, outra atriz que também desabafou nesses últimos dias foi Grazi Massafera. Durante um bate-papo, no podcast que se chama O Simples Assim, apresentado por Angélica, Grazi deu um depoimento sobre seus seios. Antes de colocar o sonhado silicone, a atriz disse que se sentia um molequinho. Por não ter quase nada de... Na entrevista, a atriz disse assim, abre aspas. Sempre coloquei em primeiro lugar minhas questões interiores. Claro que sou vaidosa. Já fiz coisas que me senti mais bonita. Mas nada de me arrepender. Coloquei silicone e eu amo. É uma coisa que me fez bem. Eu me achava meio molequinho. A atriz disse estar bem feliz com as novas próteses. Ela disse ter acertado em cheio. Já que antes se sentia uma despeitada. Grazi Massafera está com 38 anos. O seu último trabalho foi na novela Bom Sucesso, no ano de 2019, atuando como Paloma da Silva. Há nóis pára para o meu Alopeio. Enquanto o tenha menos percebido. ㄹУ. Enquanto o momento que passa, arreglo deهم. Paloma da Silva favorita. É a A A A